Aprendi a dizer adeus, não sei se vou Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar, não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai calar o meu Eu sei guardar a minha dor, apesar de dar valor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores bem vão, são árvores de verão Se bem se me deixam E sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machuca, o inverno vai passar E acaba a cicatriz